Deputados distritais fizeram uma vistoria no hospital de base. Quem vai nos trazer detalhes sobre isso, acompanha de perto esse assunto também, a Mara Mendes. Mara, boa noite pra você. Oi, Porta Nova, boa noite. Uma vistoria, Porta Nova, que era quase meio que óbvia, né, devido às situações que estão envolvendo o hospital de base, o IGES, nessas últimas semanas. Então, os deputados distritais da Comissão de Saúde e Educação estiveram no hospital de base para verificar não só a estrutura do prédio, mas também a questão da cozinha, que vem tendo aí até notoriedade, né, nos últimos dias, por conta até mesmo de um relatório divulgado pelo Ministério Público na semana passada, em que revela que a cozinha do hospital de base não está muito boa, não. Inclusive, o Ministério Público divulgou que a situação é delicada, e até situações insalubres ali dentro da cozinha. Mas aí eu conversei com os deputados que foram, são deputados do PT, Ricardo Valle e Gabriel Magno, que relataram o seguinte, a questão da cozinha, ela está insalubre. Mas eles não foram só até a cozinha, eles foram também no pronto-socorro e no ambulatório, e apontaram que está tendo superlotação, Porta Nova. Segundo os deputados, tanto o pronto-socorro quanto o ambulatório, tem apenas 96 leitos cada, e eles verificaram que no momento tinham 146 pacientes em cada sala. Eles disseram que vão preparar um relatório, e esse relatório vai ser enviado para o Tribunal de Contas, e também vai ser enviado para a Secretaria de Saúde. Agora, lembrando, Porta Nova, que ontem a governadora em exercício, Celina Leão, disse que o governo vai reformar a cozinha do hospital de base. Agora, só vale também lembrar aqui, né, Porta Nova, que o IGES entrou na gestão do hospital de base com a promessa de que esses problemas estruturais, esses problemas de prédio, iriam acabar. Mas a gente está vendo que, no momento, a situação pede mais cautela e pede até mesmo uma ação do governo, né? Exatamente, e até a própria governadora em exercício disse que começa uma reforma, e vai começar na semana que vem, uma reforma da parte da cozinha, mas todo esse movimento em torno, depois daquela fala, como a Mara disse, do Ministério Público, dizendo que tinha uma condição inadequada da cozinha do hospital de base. Obrigado, Mara, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite para você.